E agora no módulo 4, desculpa, no módulo 2, na aula 4, nós iremos falar sobre a composição do sistema off-grid. Na aula anterior a gente entendeu um pouco como é o sistema off-grid, então a partir dessa aula a gente vai entender agora os componentes, os principais componentes que compõem um sistema off-grid, ou seja, um sistema autônomo. Então vamos lá. Nós temos aqui no off-grid, que a gente viu na aula passada, a composição dos sistemas, ou seja, quais são os blocos que compõem, quais são os equipamentos que compõem o sistema fotovoltaico off-grid, ou seja, autônomo. E aí a gente divide normalmente por blocos, são os três principais blocos, que o primeiro é o de geração, ele é composto pelos módulos fotovoltaicos, os cabos e o suporte. Então esse aí seria o bloco de geração. O outro é o bloco de potência e de condicionamento, ou seja, é o bloco de condicionamento de potência, os equipamentos responsáveis para fazer a conversão da energia. Um deles é o controlador de carga e o outro é o inversor. E o bloco do armazenamento, que é composto pelos bancos de baterias, as baterias estacionárias. E a gente também tem outros equipamentos que corroboram, que agregam ao sistema como um todo, que aí eu vou deixar para falar de todos, completo, lá nos sistemas Wintai, os interligados à rede pública. Então vamos focar mais os principais componentes que diferenciam ao sistema fotovoltaico, no caso desse, os autônomos. E nós temos aí um entendimento básico que os sistemas fotovoltaicos isolados... Então, o sistema fotovoltaico, off-grid ou isolado, nós temos ele, basicamente, algumas características. Quais são delas? Ela não possui conexão com a rede, simples de implementar, não precisa de algum entendimento um pouco mais técnico em relação a questões de conexões. Não precisa de projetos, isso aí é relativo falar, mas em relação a projetos unifilares, trifilares, se caso o projeto seja algo grandioso, um projeto off-grid grande, sim, a gente indica o que fazer. Mas, de fato, para junto à concessionária, que é o caso dos sistemas off-grids, desculpa, os Wintai, interligados à rede pública, esses sistemas autônomos não necessitam, de fato, de projetos. Faz uso de banco de bateria para armazenar energia elétrica gerada. Isso é uma grande característica, em principais, na maioria dos sistemas fotovoltaicos isolados, o uso de armazenadores é muito comum. E utiliza-se inversores autônomos, ou seja, são inversores um pouco mais simples do que os inversores sem equiparação a um inversor Wintai. Outros componentes básicos do sistema, nós temos os módulos, como eu já falei, a estruturas, e a estrutura é muito variada também, depende de onde eu vou instalar e como eu vou instalar esse sistema, cabos, CCCA, controladores de carga e de descarga de bateria, os inversores autônomos e as baterias. E a caixa de proteção, que a gente sempre indica colocar, que são os protetores, um fuzil, um DC, para questões de corte de curto-circuito. Alguns sistemas off-grid têm, outros não, mas normalmente nós indicamos colocar como agachamento de proteção, que não custa nada, né? É um investimento ínfimo para um todo de um sistema que, querendo ou não, ainda se torna um pouco caro para aqui no Brasil. As cargas DC e AC, que são as cargas que serão alimentadas, também são entendidas como componentes do sistema. E, basicamente, como é o funcionamento desse sistema, né? O sistema, ele vem, inicialmente, o painel, tá? E aí a gente tem um painel solar, ou módulo solar. Esse módulo vai passar a carga pelo controlador de carga. Esse controlador de carga irá alimentar o banco de baterias, que é, nesse caso, tendo o banco de baterias ir lá a armazenar, e irá alimentar as cargas, diretamente do controlador de carga, ele irá alimentar as cargas em CC, ou seja, em corrente contínua. Caso eu tenha equipamentos em corrente alternada, e aí nós teremos que passar do controlador de carga para o inversor, tá? E do inversor, ele irá alimentar em 110 ou 220, né? Depende da corrente, depende da tensão, esses equipamentos. Então, o sistema, ele é desenhado, mais ou menos, com essas características. Painel, controlador de carga, controlador de carga, equipamentos. Controlador de carga, equipamento de CC, direto. Controlador de carga, inversor, para equipamentos de corrente alternada. Caso venha ter armazenamento de baterias, e aí liga para a bateria. Então, basicamente, o sistema, ele vem, segue esse caminho, né? A radiação solar vem no painel solar, né? Do painel solar, ele vem para o controlador de carga. O controlador de carga é o banco de baterias, caso eu tenha um banco de baterias. E aí, do banco de baterias, eu posso alimentar as correntes CC diretamente, as correntes contínuas, ou passo pelo inversor para alimentar aí os sistemas de corrente alternada. Então, o sistema é muito simples, básico, não tem muito mistério, não é muito difícil de instalá-lo, tá? Tem que seguir só um pouquinho, claro, a entender um pouco de elétrica. Precisa ser um engenheiro eletricista? Não. Mas, quem entende um pouco de elétrica, consegue tranquilamente montar um sistema fotovoltaico off-grid na tua residência, na tua chácara, sem nenhum problema, tá bom? E, conhecendo aí os componentes, a gente vai ver agora, a gente vai ver os dois principais, que são os componentes do banco lá de condicionamento de potência, né? Do sistema off-grid. Então, a gente já viu o bloco de geração, né? Formado por módulos cabos de suporte, o bloco de condicionamento pelo controlador de carga e inversores e o bloco de armazenamento pelo banco de baterias. Então, nós vamos focar basicamente aqui e entender um pouco agora quem são os controladores de carga e inversores de um sistema off-grid e quem é as baterias de um sistema de armazenamento. Primeiramente, o controlador de carga. Então, o controlador de carga, né? Nós temos aí vários tipos no mercado, vários modelos, vários designs diferentes. E qual é o melhor? Então, qual é o melhor? Não existe. Existe aquele que se adequa ao teu sistema. Então, nós, quando formos estudar o dimensionamento e entender como dimensionar um sistema fotovoltaico, off-grid, nós vamos ver que existem algumas questões características de tensões de entrada, tensões de saída, carga máxima, carga mínima. Então, quanto de amperes ele consegue recepcionar e quanto ele consegue distribuir. Então, entender isso no dimensionamento é ver essas características. Então, o que é o controlador de carga em si? O controlador de carga, ele funciona de forma que se permita a carga completa das baterias ao mesmo tempo que impede que elas sejam descarregadas a valores não seguros que podem prejudicar sua integridade. Além de que, dentro do sistema, ele é instalado entre o painel e as baterias. Os circuitos do controlador de carga, eles atuam na medição da tensão das baterias para determinar quais quântum cheias ou quântum vazias elas estão. A partir dessa informação, o controlador de carga, como o seu nome já fala, é capaz de controlar a intensidade da corrente que ele flui para as baterias, diminuindo essa necessidade conforme elas ficam próximas de sua carga máxima. Então, o controlador de carga é o coração ou o pulmão do sistema fotovoltaico, porque ele consegue fazer essa carga, essa distribuição de carga em relação ao que é produzido pelos painéis e é armazenado na bateria. As principais características do controlador de carga, então, as principais características do controlador de carga são o principal componente do sistema fotovoltaico isolado, ele é primordial, sem ele o sistema não funciona, não consegue ligar o painel direto no equipamento ou o painel direto na bateria sem passar por ele, tem que ter ele. responsável pela duração da vida ou das baterias, o controlador de carga é essencial para a segurança e durabilidade de qualquer sistema fotovoltaico, porque ele contém os acumuladores, ou seja, ele consegue identificar a tão quanto eu preciso carregar mais o equipamento, a bateria ou não, recebe a energia gerada pelo painel e entrega as baterias com a maior eficiência possível, ou seja, ele evita que exista uma oscilação muito forte na bateria, isso também vai determinar, quem vai determinar isso também, é lá no dimensionamento, qual o tamanho do sistema de armazenamento, de qual o tamanho e qual a qualidade do controlador de carga eu irei trabalhar, e a gente vai ver já já o que eu estou falando em relação aos modelos dos controladores de carga. Protege as baterias contra sobrecarga e descargas profundas, então a gente vê que o controlador de carga, ele é uma peça primordial, principalmente para o sistema com armazenamento, que ele consegue fazer todo este controle, evitando danificar o teu sistema ou diminuir a vida útil dele. Ele pode ser considerado o cérebro do sistema, ele é responsável por toda essa distribuição de energia. Outras principais características físicas desses equipamentos, eles são leves e compactos, dá fácil a instalação, normalmente tem, informando as entradas do painel, a saída para as baterias, as saídas para as cargas, totalmente eletrônico ou microcontrolado, e aí dependendo do modelo que você vai utilizar, opera em sistema 12, 24 ou 12 barra 24, ou seja, trabalha um ou outro, ou os dois juntos, a gente chama of sense, e aí também tem controladores maiores, de 36, 48, 60, então depende muito do modelo. Reposição de peças de assistência técnica rápida e eficiente, a gente tem uma boa quantidade desses equipamentos já no Brasil, então a gente consegue trabalhar ele com facilidade. Outras características do controlador de carga é a proteção que normalmente todos têm, é a proteção contra a corrente reversa, então ele pede uma corrente reversa das baterias ou da carga para o painel, então a corrente reversa é aquela corrente que flui do sentido contrário ao que ela deveria fluir, e ocorre quando o gerador acaba recebendo energia do sistema ao invés de fornecê-lo a ele. Para proteger o sistema desse tipo de situação, que ocorre geralmente à noite, o controlador de carga desconecta os painéis solares para que não haja perda de carga das baterias nos módulos, ou seja, como eu falei, evita com que a bateria ou a carga envie energia para os painéis danificando. Outra característica do controlador de carga é o controle de descarga, ou seja, o controle de descarga é o controlador, ele desliga a saída da energia para que não haja descarga das baterias a nível abaixo do que é considerado seguro, aumentando consigo a vida útil das baterias. Monitoramento do sistema, alguns controladores de carga já vêm com esse daqui da imagem, ele já vem com um painelzinho, ou seja, um display, informando aí alguns dados, então a gente consegue monitorar através dele. Então, o sistema de monitoramento dos medidores digitais ou analógicos, LEDs, ou alarmes de advertência, servem para indicar caso haja algum componente irregular no sistema. Alguns controladores de carga que não vêm com display, eles vêm com as luzes informando aí se sim ou se não estão conectados, se estão passando carga ou não, ou se tem algum problema. Então, depende muito de modelo a modelo desses controladores. Outra característica dos controladores é a proteção contra sobrecorrente, ou seja, sobrecorrente são situações atípicas do funcionamento onde o valor da corrente elétrica é aumentado ao invés a níveis muito superiores do que aqueles que os quais o sistema foi projetado, ocasionando curto circuito. Então, o controlador de carga, ele possui dispositivos, como fusíveis e disjuntores, alguns modelos, não são todos capazes de evitar esse tipo de situação. É por isso que nós indicamos, além disto, colocar sistemas de proteção independente do controlador de carga. Outra característica é opções de montagem. Então, o controlador de carga, ele pode ser montado em paredes ou embutidos, podendo apresentar sistemas para o uso externo ou interno. Então, ele varia muito do sistema que eu estou modelando, ou seja, no sistema que eu estou montando, vai caracterizar se eu vou colocar ele embutido numa parede ou embutido em algum outro sistema. A outra característica é a compensação da temperatura. Então, muitos controladores de carga já vêm com dissipadores de temperatura. A compensação de temperatura é necessária em sistemas em que as baterias não possam ser instaladas em ambientes climatizados. Assim, para evitar o sobreaquecimento, os ajustes da tensão da carga são induzidos a partir da temperatura ambiente. Alguns contadores de carga já vêm com essa tecnologia, com essa inteligência, para evitar o sobreaquecimento dos bancos de armazenamento. E aí, a gente tem algumas tecnologias de contador de carga. A gente tem, em relação à série, ele liga e desliga. O SHIRT, o controlador de carga. O PWM é aquele Pulsing Modeling, ou seja, modulação por largura de pulso. E é o controlador de potência de pico, que nesse caso, a gente tem o outro modelo, que é o MPPT, é um dos mais eficientes, porque ele é o Maximum Power, desculpa, Maximum Power Point Tracking, ou seja, seguindo do ponto máximo de potência, ou seja, é um controlador de carga de potência de pico, também, mas com melhor eficiência, porque ele segue a máxima potência daquele sistema. A gente vai ver a diferença já já. Então, basicamente, o controlador de carga são esses quatro modelos. O modelo mais simples, liga e desliga, de série. O SHIRT, é um controlador de carga mais simples. Aí temos o modelo PWM e o modelo MPPT. Observação, a tecnologia MPPT apresenta hoje uma eficiência de 20% a 30% maior do que a PWM. E como assim essa eficiência é maior? E aí, qual escolher? Normalmente, no mercado hoje, brasileiro, nós temos esses dois modelos, PWM e o MPPT são os mais comuns. Então, nós, qual escolher desses dois modelos? E aí, varia de duas situações. Eu sempre falo, o modelo do sistema que tu vai instalar e o tipo de eficiência que você quer para aquele sistema. É fato, quanto mais eficiente, obviamente, o mercado é um pouco mais caro, que ele vai ter uma melhor tecnologia. Por ter uma melhor tecnologia, e aí, eu tenho que levar isso para a balança. Então, qual usar desses dois? Qual é o melhor? O melhor vai ser aquele que se adequa à tua necessidade real. Então, vamos entender só um pouquinho aqui em relação a esse PWM e o MPPT. Quais são essas diferenças? Qual é a diferença entre os dois? É muito simples. Vamos tentar seguir este raciocínio. Então, exemplo, eu pego um painel de 250 watts, ele me dá uma corrente de tensão de 29,8 volts e 8,54 amperes. Mas, eu pego um controlador de carga PWM, 10 amperes, mais uma bateria de 12 volts, 115 amperes. No pico da potência do painel solar, ele deve me fornecer 98 volts de corrente e tensão e 8,54 de corrente. Ou seja, aproximadamente, se formos imaginar numa situação perfeita, ele deveria me dar 250 watts por hora. E aí, vamos imaginar usando esse equipamento em duas situações. Com o inversor PWM, os controladores de carga PWM, basicamente, elas usam a tensão do painel para a tensão da carga da bateria, mantendo sua corrente. Ou seja, aí, se eu tenho uma bateria nessas condições que eu apresentei agora, se eu tenho uma bateria com 12 volts e 115 amperes, ou seja, 12 vezes 115, eu vou ter 1380 watts. Tá? 1380 watts dividido pela potência que o painel me daria, 250, eu teria aproximadamente 6 horas de bateria, desculpa, 6 horas para carregar essa minha bateria. Então, imaginamos que com o controlador PWM, ele baixa a tensão à voltagem do painel para de 29,8 para 13,7, que é basicamente a corrente de atenção da bateria. Então, mantendo os 8,54 amperes da corrente, logo, tá, logo, 13,7 vezes 8,59 amperes do painel daria 117 watts. Então, nossa bateria levaria, na verdade, 1300, que eu tenho a carga máxima da minha bateria, dividido por 113, 117, eu teria 12 horas para carregar. Ou seja, desculpa, eu teria um tempo a mais, eu precisaria de tempo a mais para carregar esse meu sistema. Então, os controladores PWM, eles não buscam a máxima potência do meu painel. Eles buscam, eles buscam o quê? A analogia junto com a corrente da minha bateria, ou do meu chão de armazenamento que pode ser mais de uma. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir a tensão máxima. Isso faz com que eu precise de maior tempo para armazenar a quantidade de energia necessária. Se eu usasse um controlador de carga PNPPT, como o nome já diz, o ponto máximo de potência do sistema já é um pouco diferente dessa situação. porque o MPPT ele utiliza a máxima tensão fornecida pelo painel e ajusta suas cargas de saída de acordo com a tensão de carga da bateria do sistema ou do armazenamento, do sistema de armazenamento. Então, de uma forma fácil de entender, ele pega os 250 watts entregues pelo painel, ajusta para uma voltagem da carga da bateria de 17,3,7 volts. Então, teríamos 250 dividido por 13 da bateria daria 18 ampere e entrega a corrente utilizada pela bateria, ou seja, 18 ampere. Eu pego esses 18, no caso, desculpa, eu pego 115 ampere da bateria, multiplico pelos 13,7 volts de sua carga, divido pelos 1380 que seria o tempo de potência de armazenamento dessa bateria e eu teria aproximadamente 6,4. Ou seja, a bateria estaria carregada em 6,4 horas. O Pedagone consegue ajustar essa carga junto com a carga da bateria diminuindo o tempo, ou seja, eu tenho maior eficiência nesse sistema, nesse caso aqui até 50% a mais, ou seja, eu teria uma redução de 6 horas mínima, a menos, para conseguir carregar a mesma bateria utilizando o controlador de carga PWM, MPPT, desculpa, é ao vés de um PWM. Então, nesse caso, a gente consegue entender essa diferença, que é muito gritante. Então, a Raoni, me perguntam muito, qual utilizar, qual desses dois? Então, isso aí, gente, é projeto a projeto. Você tem que clarificar se o custo de um PWM, um MPPT, para o seu projeto, aumentando o tempo de carga, acelerando o tempo dessa carga, é tão necessária, se no caso, eu utilizar somente um PWM convencional. Então, isso aí é na modelagem do teu sistema e no teu dimensionamento. E aí vai custo, benefício, até quanto é interessante eu investir no MPPT, se o meu PWM poderia atender a mesma situação, sem necessariamente o mesmo tempo, mas com a eficiência do meu dimensionamento. então, no processo de dimensionamento, eu irei conseguir verificar isso. Então, nas imagens a gente vê a comparação deles dois, numa situação onde a gente tem, tá, a gente tem uma carga daqui da bateria no MPPT de 1,57, quando a gente já tem aqui no PWM algo em torno de 2,07 de carga saída da bateria. Então, a gente vê que com o MPPT ele vai para a máxima potência daquele sistema bem diferente aí do PWM. Então, gente, a diferença basicamente é a eficiência entre esses dois controladores de carga onde o MPPT consegue te entregar uma carga máxima, ou seja, acelerar o teu processo de carregamento das baterias e aí vai dimensionamento a dimensionamento e projeto a projeto até quanto isso é interessante. mas fica aí a dica eu particularmente atuo muito com o MPPT para trazer eficiência no meu sistema é um pouco mais caro é mas eu trago qualidade e eficiência para o meu sistema isolado. Então, pessoal, isso são os controladores de carga e agora nós temos os inversores e aí os inversores são vastos a mesmo parecido com os controladores de carga os inversores off-grid eles têm uma N variedade do mercado e um N modelagem também então são vários tipos de inversores existentes hoje para sistemas off-grid então quais são as suas principais características que é o inversor off-grid então o inversor é um dispositivo eletrônico que fornece a energia elétrica em corrente alternada a partir de uma fonte de energia de corrente contínua a energia CC é proveniente da bateria como diretamente também dos módulos fotovoltaicos e aí depende do sistema que eu vou estarei montando a tensão CA de saída deve ser amplitude e frequência e conteúdo harmônico adequado às cargas a serem alimentadas nosso caso normalmente trabalha em harmonia com as modelagens existentes pelo Inmetro Brasil numa frequência normal de 60 Hz principais características dos inversores off-grid são utilizados em sistemas solares para converter a corrente contínua dos painéis e baterias em corrente alternada ou seja alimentar equipamentos em corrente alternada características caracterizam-se pela entrada de energia em tensões 12, 24 ou 48 ou até 125 DC corrente contínua e saídas de carga de consumo normal 110-220 AC alternada possui proteções contra raios sub- e sub-tensão inversão de polaridade das baterias e diversos tipos de sanalização audíveis BIP e visível dependendo do modelo de inversão de ser atualizado além de proteção contra descargas total da bateria ele também auxilia na questão das descargas profundas evitando que as baterias entram em descarga profunda principais características dele também possui ainda a função battery save que reduz a tensão de saída quando não existe carga sendo alimentada ou seja quando não tiver nada para ser alimentado ele automaticamente entra em hibernação para evitar aumentar a vida útil consigo do equipamento os modelos protect são inversores eletrônicos de modulação em PWM com alta eficiência e adaptados a climas tropicais são duas famílias de equipamentos normalmente basicamente tem mais um pouco mas a gente vai estar as duas principais há correntes alternadas com senoidais modificadas aplicáveis a todos os equipamentos exceto motores a gente não indica usar inversores de senoide modificada quando tem motores principalmente por causa dos ramps dos arranques desses motores e aí para isso a gente usa o outro modelo que são as senodais puras para qualquer tipo de consumo de carga as senodais puras são inversores com melhor proteção principalmente onde eu tenho uma carga um pouco maior os modelos abaixo que eu vou apresentar são os mais utilizados para fornecimento de energia mono e bifásica então consulte os modelos para aplicações trifásicas então normalmente existem modelos de saída para redes trifásicas ou para consumos trifásicos isso também estará desenhado na modelagem no meu dimensionamento qual equipamento eu utilizarei então basicamente são as três tecnologias de inversores autônomos que nós temos a onda quadrada são cargas resistivas pequenas inadequado para motores preço é baixo então o custo desse equipamento é interessante para sistemas mais simples a senoidal modificada são cargas indutivas pequenas preço já é um pouco médio mas ainda é barato para sistemas quando eu não tenho uso de motores televisão uma geladeira um 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 ventilador algo desse tipo eu posso trabalhar com um inversor desse tipo de senoide modificada que eu não vou ter problema quando eu vou para cargas mais fortes ou seja vão ter motores uma corrageira um sistema de bombeamento nós indicamos usar inversores senoidal porque ele aguenta qualquer tipo de carga são dispositivos sensíveis ou seja eles conseguem trabalhar com a oscilação da tensão de saída tranquilo e o preço já é um pouco elevado então teria que analisar o custo benefício do meu sistema para o uso desse tipo de inversor mas basicamente são esses três modelos que nós temos aí no nosso as baterias também são um outro desenho outro equipamento bem terível dentro dos sistemas off-grid porque os sistemas de armazenamento são vários ou seja existem vários tipos de baterias no mercado nós indicamos sempre a trabalhar com baterias normalmente estacionárias aquelas baterias de ciclos profundos que aguentam carga e descarga porque essas baterias tem uma vida útil bem maior principais características das baterias é o que? é que as baterias elas são o pulmão de um sistema fotovoltaico isolado e servem para garantir o fornecimento de energia quando não houver sol de noite nublado são as baterias que determinam a autonomia do sistema fotovoltaico então no dimensionamento eu vou saber como entender quanto de bateria ou sistema de armazenamento eu tenho que colocar para suprir a necessidade daquele então pontos não é recomendável então não é recomendável instalar sistemas fotovoltaicos com baterias automotivas estas não foram projetadas para descarga de correntes contínuas em geral as baterias automotivas proporcionam alta corrente no início e reduzem a potência rapidamente a resistência na recarga também é mais alta e a vida útil fica comprometida na aplicação de um sistema fotovoltaico então observação gente nunca instale baterias em painel solar sem o controlador de carga como eu falei anteriormente sob o risco de perda da bateria e perigo de explosão e incêndio então sempre passe o painel pelo controlador e daí ligue na bateria lembra o controlador ele é responsável para manter mandar a energia correta em tensões e temperatura correta desse sistema isso é primordial já vi muitas coisas acontecerem com esses equipamentos por falta desse pequeno detalhe é recomendável na instalação o uso de fusíveis disjuntores os sistemas de proteção os diodes de proteção então é aquele sistema de proteção que eu sempre bato na tecla em colocar porque não custa nada se eu gasto 10 mil no sistema de equipamento porque eu não gasto 100 reais no disjuntor numa caixa de fusível então é por aí o caminho o excedente em proteção não é não é desnecessário é sempre algo primordial e necessário trabalho com bateria de descarga de ciclo profundo com sistemas de vaso selado onde o vapor é recuperado e recirculado no acumulador ou espacionárias sempre combine baterias da mesma marca e da mesma capacidade evite oscilar as varianças de baterias então é recomendado sempre trabalhar com bateria de ciclo profundo as baterias conhecidas como baterias estacionárias e baterias normalmente atuem com bateria da mesma carga mesma potência mesma amperagem para evitar as questões de diferença de harmonização em relação às cargas existentes em cada bateria modelos de baterias que nós temos são primeiros as baterias automotivas elas devem ser evitadas essas baterias foram projetadas para forneir grandes correntes por curto período de tempo então como dura durante as partidas de carro então normalmente ela foi feita só para dar aquela que a gente chama selada de selada do motor tá bom a vida útil dela é muito baixa baixa menos de um ano em sistemas fotovoltaicos não duram nem 3 6 meses dependendo da situação as baterias mais comuns para os sistemas fotovoltaicos são as baterias estacionárias então essas baterias elas utilizam com platas mais grossas que as convencionais o que permite a elas passar por descargas profundas são as mais econômicas e uma boa opção para sistemas pequenos a vida útil da durabilidade em torno de 4 a 5 anos outras baterias que nós temos é a de OOPZ ou seja são muito utilizadas para sistemas de energia solar em ter preços razoáveis para sua vida útil que chega em torno de 10 anos então essas baterias são ventiladas ou seja liberam gás e devem ser reposição de água de tempos em tempos são aquelas conhecidas como baterias veladas essas baterias veladas de ciclo profundo elas são muito interessantes porque tem uma vida útil muito maior do que uma bateria estacionária convencional passando até de 10 anos dependendo do sistema outro tipo de bateria são as baterias seladas de gel particularmente é uma bateria que eu gosto de trabalhar elas não liberam gás e que portanto podem ficar em locais fechados então são baterias mais interessantes de atuar no mercado existe delas aqui as baterias em gel ela tem uma vida útil acima também de 10 anos outra bateria são as baterias AGM nessas baterias com capa de vidro é utilizada para conter o eletrodito são baterias seladas que não liberam gás e com excelente desempenho são mais caras do que as a gente paga normalmente então tem que ver o custo benefício dela essas baterias que a gente chama de capa de vidro elas são um pouco caras ainda do nosso mercado o mais interessante em comparação as de gás as veladas as seladas a gás são o que? por não emissão de gases então são baterias que podem ficar em ambiente fechado aquelas outras precisam de um ambiente bem ventilado por causa do gás que é inalado que é exalido das baterias então sempre tomar cuidado em relação ao armazenamento e condicionamento dessas baterias em um sistema fotovoltaico então os sistemas de energia gente solar tem um leque de possibilidades a gente viu basicamente o que é um controlador de carga off grid o que é um inversor para as sistemas off grid as baterias com sistemas off grid tem também as baterias de lítio que elas estão vindo hoje para o mercado muito forte são baterias também durabilidade acima de 10 anos mas aí também o custo dela é um pouco caro então tem que ver esse custo benefício por quê? existem N possibilidades várias aplicabilidades dos sistemas fotovoltaicos essas aplicabilidades são N infinitos porque eu posso trabalhar com sistemas fotovoltaicos off grid em vários tipos de situações então modelar um sistema fotovoltaico off grid quando a gente vai ver lá na aula de dimensionamento é que o sistema off grid ele pode ser modelável para situações da qual eu necessito então eu posso trabalhar com o sistema de bombeamento de água para irrigação com sistemas de off grid eu posso trabalhar desde a parte rural com bombeamento com um sistema de armazenamento ou abastecimento de água com sistemas off grid eu posso trabalhar com sistemas também de irrigação direta com o uso de banco de baterias ou só naquele momento que tem sol então só irá irrigar naquela hora que tem sol evitando aí o uso de baterias eu posso fazer sistema de armazenamento eu tenho N possibilidades e aí qual é o sistema correto? é o sistema que eu vou ter que entender a situação do meu cliente para poder oferecer para ele a modelagem de sistema mais adequada então tem que entender qual é o sistema qual o tempo de uso que ele quer qual é a durabilidade que ele quer qual é a vazão de água que ele quer naquele período então tudo isso vai dizer qual será o tamanho do meu sistema fotovoltaico então é N possibilidades tá pessoal isso aí como eu falei tudo depende da questão necessidade do que ele quer então sistema de identificação de cerca também é muito utilizado sistemas off-grid principalmente na região dos campos então essas variâncias essas N possibilidades como eu falei são várias então tudo depende do meu projeto para quem eu estou modelando e como eu estou modelando então o sistema fotovoltaico off-grid vocês estão vendo que eles podem trabalhar em N possibilidades sistema de geladeiras para ambientes rurais rurais para civícolas né a tribos indígenas então essa parte de condicionamento de geladeiras é muito interessante principalmente para essas regiões mais inócios não tem energia quando se precisa guardar e armazenar a água a comida por maior tempo então é hiper interessante desculpa é hiper interessante gente então a gente consegue entender que os sistemas como eu falei modela-se em várias possibilidades a parte de iluminação pública também ela é muito utilizada né os postes de iluminação solares usam banco de baterias hoje a gente já tem as pétalas solares mas a bateria como essa daí ela já vem embutida dentro do sistema então as pétalas solares também hoje são muito interessantes mas são sistemas off-grid já totalmente embutidos tá então hoje as pétalas solares são muito interessantes para a iluminação pública principalmente então é interessante porque dentro tem controlador de carga tem um banco de baterias então já vem tudo aí agregadozinho e esteticamente é muito mais bonito outras possibilidades são sistemas de replicadores de sinal a parte de telecomunicação também como eu falei é muito forte então o uso de energia fotovoltaica na telecomunicação é desde o início no fato aqui no Brasil principalmente no mundo também tudo começou com sistemas de telecomunicações então a parte fotovoltaica para sistemas de telecomunicações também ainda avisados até hoje a parte de embarcações desde embarcações de corrida de vela como também embarcações de uso desde uso convencional ou também comercial então a gente tem os bolts com sistemas fotovoltaicos desde para gerar energia para a embarcação para um raio para uma geladeira como também para o uso dos motores usando hoje a eletromobilidade é um curso que eu vou dar depois só falando sobre eletromobilidade desde a eletromobilidade nos carros como também nas embarcações então N possibilidades como eu falei de trabalhar hoje com sistemas fotovoltaicos então hoje o sistema fotovoltaico pode trabalhar desde como eu falei embarcações carros ônibus é moldado tudo é moldado e essa modelação quem vai fazer somos nós então quando a gente vai projetando o sistema nós queremos modelar ele com base na necessidade do meu cliente ou do meu projeto como um todo e aí a gente tem N possibilidades N situações basicamente os sistemas de armazenamento os sistemas off-grid sempre trabalham em sistemas muito um pouco mais não complexos mas precisa quando eu vou para sistemas maiores trabalhar ou tomar um cuidado na hora principalmente do armazenamento então uma dica que eu deixo para os sistemas off-grid eu tomar muito cuidado com essa parte de condicionamento dos meus equipamentos diminuir e evitar a questão de intempéries é muito importante então se eu conseguir colocar meu sistema protegido isso aí é muito interessante tá bom então pessoal ficou alguma dúvida sobre a energia solar off-grid se ficou dúvida deixa aqui nos comentários que eu irei responder a todos tá bom e aí para a próxima aula eu irei a começar a falar agora de sistemas green tie ou sistemas conectados na rede então a gente acabou de ver os off-grid sistemas autônomos deixamos um pouco dos equipamentos falamos as suas características seus componentes e agora vou começar na próxima aula a falar sobre os sistemas green tie tá ok então pessoal espero que vocês tenham gostado a todos como já sabem deixe suas dúvidas críticas elogios aí nos comentários que eu irei responder com o maior carinho a todos convido seus amigos espero você na próxima aula vem comigo fazer essa loucura solar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.